Olá pessoal, tudo bem? Agora então que nós já fizemos toda a preparação do nosso arquivo, podemos então dar início ao nosso projeto elétrico básico. Como que um projeto elétrico ele é normalmente iniciado? Ele é iniciado pela instalação de um poste aqui na entrada da residência com o marcador da rede de energia da sua região, da concessionária fornecedora de energia elétrica e a partir desse poste a rede entra na sua casa. Nós vamos iniciar colocando um quadro parcial de luz e força E onde que ele fica no nosso template? Se eu vier aqui na minha aba de sistemas, equipamento elétrico Aqui repare que ele já está no meu mouse, ele é uma família que ele precisa de uma face para ser inserido Então aqui nós vamos manter em colocar na face vertical. E onde que eu vou colocar esse meu quadro? Para se colocar um quadro elétrico existem algumas regras. Por exemplo, você não pode colocar em área molhada como dentro de um banheiro. Você tem que colocar próximo à rede de maior tensão da sua casa que normalmente é o chuveiro. Então você tem que tentar deixar o mais próximo possível dessa rede de maior tensão, além de colocá-lo em um lugar que a distribuição dos circuitos seja bem uniforme. Então aqui nesse caso nós teríamos algumas possibilidades como por exemplo aqui atrás da porta da sala. Só que aqui olha a distância para eu sair daqui e trazer o circuito até aqui o quarto. Então nós optamos por deixar aqui nesse cantinho aqui da parede da sala. Muita gente vai perguntar por que que nós não deixamos na cozinha e nos foi orientado. Que como nossa cozinha é um espaço muito pequeno, não é aconselhável porque pode ser uma área molhável. Então nós preferimos por deixar aqui. Só que com as ferramentas que você vai aprender ao longo do curso, você pode muito bem escolher o lugar que você preferir aqui dentro do projeto. Você não precisa seguir exatamente como eu fiz. Então aqui olha eu vou escolher a opção colocar na face vertical e prestem atenção se está na face correta porque vocês vão ver ao longo das aulas que eu me equivoquei e coloquei nessa face aqui olha e eu não me atentei a isso. Então prestem atenção se está aqui nessa face da sala. Então vamos clicar aqui em seguida vamos aqui verificar se a altura está com um e-mail se o seu não estiver basta ajustar e agora eu vou colocar aqui então uma cota vamos ver aqui olha daqui até o centro onde está com ponto 37 eu vou deixar com ponto 3 dessa forma aqui então então assim nós temos aqui o nosso quadro lembrando que durante as aulas vocês verão ele desse lado mas foi um equívoco durante a inserção então prestem atenção se ele está aqui na face da parede e mais uma vez se você não concordar com a posição dele basta você inserir o quadro onde você mais estiver acostumado a trabalhar nos seus projetos ok isso não vai influenciar em nada no curso. E agora nós vamos ligar esse nosso quadro isso é muito importante. Por quê? Porque todos os nossos circuitos vão partir desse quadro se o nosso quadro não estiver ligado não vai adiantar nada a gente fazer nosso projeto elétrico como que a gente faz então a ligação desse quadro? Se eu tivesse o meu quadro aqui eu faria a instalação desse com esse e desse com a rede elétrica como eu não tenho eu vou fazer a ligação desse aqui direto com a rede então o que eu faço? Eu seleciono esse quadro que eu acabei de inserir e vou clicar aqui em força quando eu clico em força aparece essa janelinha para mim com as informações específicas dos circuitos quantos polos eu quero e qual a voltagem desse quadro? Para essa nossa residência a gente vai ter voltagem 127 e 220 então se eu tenho as duas obrigatoriamente o meu quadro tem que ser 220 então eu vou aumentar aqui para dois polos e repare que no momento em que eu aumentei para dois polos a voltagem já foi corrigida para 220 volts então basta aumentar aqui que ele já está programado lembrando que esse template é um template básico para projetos residenciais simples então a gente não tem uma gama enorme de configuração de painel feito isso aqui então eu já tenho que ele tem dois polos a voltagem dele é 220 volts eu posso dar um ok repare aqui então que apareceu um pontilhado aqui em volta e um raiozinho isso significa o que? isso significa que ele já foi ligado feito isso posso clicar fora e agora eu vou selecionar novamente repare que quando eu seleciono novamente ele não aparece mais aqui a opção de força ele só aparece aqui a opção agora circuitos elétricos mas nós não vamos mexer com circuitos elétricos agora nós só vamos mexer no futuro então a gente vai voltar aqui para modificar painel equipamento eletrônico e aqui olha na barra verde nós temos o sistema de distribuição nós precisamos informar para o Revit qual é o sistema de distribuição desse nosso painel nesse caso é um sistema de distribuição 127 volts 220 volts então é isso que a gente informa para o Revit então você seleciona vem aqui olha abre onde está escrito nenhum e habilita 127 220 volts feito isso vamos reparar aqui então agora na nossa paleta de propriedades eu já tenho aqui que ele é um quadro parcial de luz e força ele a elevação do nível até o centro está 1,5 porque isso é recomendado pela norma que você instale seu painel do piso acabado até o centro dele entre 1,40 e 1,60 então aqui por padrão eu já deixei com 1,5 está tudo certinho a voltagem do painel 220 número de polos tudo certo classificação da carga outro nós não vamos conversar nesse curso muito sobre classificação de carga isso é assunto para o curso de instalações elétricas completo feito isso aqui então olha agora nós vamos vir aqui embaixo e vamos continuar verificando as informações a respeito dos circuitos elétricos então eu tenho um sistema de distribuição de 127 volts 220 aqui olha os principais então as principais saídas elas estão configuradas para 100 ampere e aqui olha esse meu quadro é um quadro de 12 entradas então ele suporta até 12 disjuntores então se você quiser um quadro maior o que você tem que fazer você tem que entrar aqui em editar tipo alterar aqui altura, largura e profundidade porque esse daqui é um modelo de 12 e 16 disjuntores se você quiser um maior você tem que entrar no fabricante verificar essas cotas para então você mudar aqui e mudar aqui a quantidade do número de polos ou do número de disjuntores por quê? porque senão você vai aumentar aqui só que o tamanho aqui do modelo não vai comportar aqui olha eu vou habilitar a minha lista 3D então aqui eu tenho a minha residência e aqui repare então o meu quadro ele está aqui atrás da porta do dormitório 1 então aqui já está tudo certo então o que é importante você lembrar da aula de hoje que sempre que você coloca um quadro elétrico no seu projeto dentro do Reddit primeiro passo você liga ele você clica em força você precisa mandar energia para esse quadro depois que você já ligou ele na energia aqui no força você tem que indicar qual é o sistema de distribuição isso é muito importante se você esquecer de qualquer uma dessas etapas nas próximas aulas nós teremos problemas ok? então feito isso aqui olha posso ajustar aqui vou salvar o meu arquivo e nos encontraremos na próxima aula para você que se interessa por projetos de instalações elétricas convido você a conferir o nosso curso de instalações elétricas residência de alto padrão onde nós desenvolveremos o conteúdo a partir desse treinamento básico passaremos pelo intermediário e também avançado ele dá direito ao certificado oficial da Autodesk de conclusão de curso mediante a aprovação do trabalho final e nele também nós trabalharemos alguns sistemas dentro do projeto elétrico como telefone, antena, dados e muito mais então não deixem de acessar o nosso portal cursosconstruir.com.br e conferir esse novo treinamento e conferir esse novo treinamento e conferir este novo treinamento